Olá a todos. Atendendo a pedidos, agora vamos fazer alguns vídeos sobre a norma de trabalhos acadêmicos, que é a chamada 14724 de 2011. Bom, então vamos falar um pouco sobre esta norma aqui. Serão três vídeos, tá? Obedecendo um pouco a divisão que a própria norma da BNT, 14724, faz da formatação dos trabalhos acadêmicos. E só esclarecer uma coisa, que a formatação dos trabalhos acadêmicos obedece geralmente regras institucionais de cada unidade da universidade ou de universidades diferentes. O que a gente pode dizer é que, em geral, essas regras são baseadas nas normas da BNT. As instituições adaptam a norma BNT às necessidades ou peculiaridades dos procedimentos que elas têm na sua instituição. Então, ou seja, em geral, as universidades vão se basear na norma BNT, à exceção de uma ou outra que use, talvez, um formato internacional, tal qual a Unifesp, que utiliza Vancouver, até mesmo na apresentação das teses e dissertações. Então, com isso, a gente quer fazer um aviso aqui de que, além do que a gente vai trabalhar aqui hoje, porque como está tendo uma diversidade de alunos de várias unidades, a gente vai centralizar no que a norma BNT 14.724 recomenda ou indica. No entanto, é importante que você verifique se no seu campo, se no seu curso, se no seu programa de pós-graduação há essas peculiaridades e também seguir essas peculiaridades para evitar, de repente, ter que fazer alterações em cima da hora ou até mesmo ter que fazer um novo exemplar do seu trabalho acadêmico. Então, deixar isso como aviso, nesse vídeo a gente vai falar apenas o que a BNT recomenda ou exige. Então, um alerta para que vocês procurem as exigências e normas das suas unidades. Em geral, essas normas específicas, você pode consultar nos sites das suas respectivas sessões de graduação ou na sessão de pós-graduação e também nos programas, no caso de pós-graduação, nos programas de pós-graduação. Então, fica isso como um aviso legal aí para a gente. Então, vamos começar a falar de uma formatação que vale para todo o trabalho agora. Então, primeiro, vamos falar da questão do papel. O papel é o A4. E aí, a norma BNT fala que você pode utilizar tanto o branco quanto o reciclado. Porém, novamente, recomendo que você veja se a instituição permite que você utilize o papel sulfite reciclado, pois há algumas instituições que ainda não estão aceitando. Por quê? Porque se desconhece a durabilidade do papel reciclado, se ele dura tanto quanto o papel sulfite branco. Então, tem algumas instituições que não estão aceitando ainda por conta disso. Verifique antes se você quiser usar o papel reciclado, ok? No caso, o sulfite branco dificilmente seria recusado, porque já é uma coisa padrão, já é uma coisa conhecida. Agora, além do papel, vamos falar do tamanho das margens. Então, olha só. As margens, elas são, na parte superior e esquerda, 3 centímetros. E na inferior e direita, 2 centímetros. Isso se você for imprimir somente na frente da folha, ok? Que a norma chama de anverso. A norma também, 14.724, desde 2011, permita que você imprima, faça a impressão frente e verso, porém com alguns detalhes. Então, próximo slide aqui, já vou comentar sobre isso. Então, se a gente fosse fazer um trabalho acadêmico com frente e verso, a gente teria aqui, olha só, ali a questão da direita, iria mudar, e também da esquerda. Superior e inferior ficaria igual. Então, teria uma alteração por conta da encadenação, né? Vamos ver na próxima imagem. Então, aqui eu tenho a folha 9, o verso da folha 9, aqui do lado esquerdo, e a frente da próxima página, que seria a página 10. Então, veja que a questão da margem está mudando apenas lado direito e esquerdo, ficando sempre a margem maior no meio, onde vai ocorrer a encadenação. E a numeração de página, que no verso está ficando lá do lado esquerdo, e na frente, no anverso, está ficando no lado direito. Aí teria que utilizar aquele recurso de margens espelho nos editores de texto. Porém, um alerta muito importante, a norma BNT 14.724 só permite que seja utilizada a impressão frente e verso a partir da parte textual, quando começa o seu texto, após a sua introdução. Nós temos todos os itens pré-textuais, antes que você comece a escrever o seu texto, que eu vou falar nos próximos slides. Esses não podem ser impressos frente e verso. Ok? Agora, vamos ver o formato geral do texto. O espaçamento vai ser de 1,5 entre as linhas, e a norma recomenda o tamanho 12. Ela não diz qual é a fonte a ser utilizada. Aí, cabe o bom senso. A gente utiliza as fontes mais tradicionais, a famosa Arial, a Times New Roman, para quem gosta de serifa. Não faz nada muito fora do comum, não do formal, ok? E verifique também se a sua instituição já não tem uma fonte específica que já foi definida. Verifique isso também, por favor. Nesse formato geral do texto, há alguns itens que não obedecem, que são exceções. Que itens são esses? Então, esses itens a seguir devem ter o espaço simples e fonte menor, que são as notas de rodapé, as citações de mais de três linhas, e as legendas e fontes de figuras e tabelas. Aí, o que é importante para esses três itens? Você definir um padrão para todos eles. Então, se você colocou as suas notas de rodapé no tamanho 11, as citações também têm que estar no tamanho 11. Todos esses aqui que vocês utilizam, uma fonte menor, têm que ser o mesmo tamanho que vocês elencarem, seja 10 ou 11. Menos do que isso é muito, tá, gente? Então, 10 ou 11 é o suficiente. E não vai ter espaço de 1,5, ok? Vai ser espaço simples. As referências, elas devem ter espaço simples, mas elas continuarão com o tamanho usado no texto, que no caso aqui é recomendado 12, ok? É uma confusão que costuma acontecer, porque ela é exceção, mas apenas no quesito do espaço simples. O tamanho da fonte utilizada na lista de referências é o mesmo que do texto. A norma 14.724, ela faz algumas divisões no trabalho para a gente entender, obedecer a formatação. Ela vai ter duas partes principais, que é a parte externa, que compreende a capa e a lombada, e depois tem a parte interna, que a gente vai falar nos próximos slides. Então, ela divide para a gente entender que tais partes têm formatações peculiares. A lombada é opcional você imprimir a lombada. Porém, se você for imprimir, existe uma norma para isso, que é essa norma aqui. Basicamente, é isso daí. O nome do autor, título, editora também não tem. Então, seria o seu nome e o título. E ele é assim. Impressa do alto para o pé. Veja que quando o exemplar está deitado, você consegue ler normalmente. Esse é o formato que a BNT 14724 indica para a lombada. E a capa? Bom, gente, a capa, segundo a BNT, ela diz que tem que ter esses itens aqui. A identificação do seu campus, da sua unidade, o seu nome, o título, a cidade e o ano. Porém, novamente, vá lá na sua sessão de pós-graduação ou de graduação e verifique. Aqui no campus que eu estou, já posso adiantar que a sessão de pós-graduação fornece a capa. Então, você tem que ir buscar lá. Mas veja aí na sua unidade, no seu curso, como que é a capa. Porque isso realmente varia muito de instituição para instituição. Cada instituição acaba tendo a sua identidade quanto à capa. Bom, falamos, então, da parte externa. Agora, vamos começar a falar da parte interna. A BNT divide a parte interna em pré-textuais, que é tudo aquilo, como a gente já comentou um pouquinho antes nesse vídeo, que vai anteceder o seu texto. São alguns itens de identificação e organização deste volume que vai anteceder o seu texto. Depois vai vir o textual, que é o seu texto mesmo. E o pós-textual. Neste vídeo aqui, para ele não ficar muito longo, a gente vai falar somente do pré-textuais. Então, vamos lá. A parte pré-textual. Ela é composta por esses itens. Depois, a capa já ficou lá na parte externa. Então, vem a folha de rosto, a folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, a epígrafe, o resumo em português, o resumo em língua estrangeira, lista de figuras, lista de tabelas, lista de abreviaturas e, por último, o sumário. Então, todos esses itens vão anteceder o seu texto. Veja que aqui eu tenho alguns itens em cinza. Esses itens em cinza são opcionais. Então, a dedicatória, agradecimentos, a epígrafe e todas aquelas listas, elas são opcionais. Você vai tomar a decisão se vai colocar esses itens ou não. Ok? E os itens com título azul, na verdade, eles não têm título. Eu coloquei esse título aqui nessa pilha, digamos, só para a gente poder saber quem é quem. Os detalhes, já já a gente conversa. Então, vamos falar agora, a partir de agora, um pouquinho sobre eles. E veja só, esses pré-textuais têm uma formatação específica e vamos ver um pouquinho sobre o que é. Veja, os títulos são sempre centralizados. Vou botar na imagem anterior. todos os títulos estão centralizados. As páginas são contadas desde a folha de rosto, mas não são numeradas. O que isso quer dizer? Quer dizer que, a partir da sua folha de rosto, você vai começar a contar um, a ficha catalográfica não vai contar, aí dois, esse exemplo aqui que vocês estão vendo, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. aí, quando começa o meu texto, aí eu já vou usar a página como onze. Porém, veja que, nos itens anteriores, não aparecia a página aqui no canto superior direito. A numeração, então, começa a aparecer na parte textual, a partir da sua introdução. Mais alguns detalhes sobre a formatação dos pré-textuais. então, eles são impressos apenas na frente da folha, que é o anverso. Exceto a folha de rosto, que vai ter a ficha catalográfica, como está vendo aqui. E, opcionalmente, a continuação do sumário. Nesse exemplo aqui, a pessoa colocou o sumário em duas páginas, mas o sumário, se ele passar de uma página, ele pode ser impresso no verso. E os itens pré-textuais também não aparecem no sumário. O sumário, veja só, ele vai aparecer somente a partir da sua introdução. Vamos começar a ver agora cada um desses itens. Tem aí a folha de rosto. Novamente, verifique qual é o padrão. Eu nem vou falar muito sobre ela, porque isso costuma variar muito de instituto para instituto, de unidade para unidade. Então, verifique qual que é a folha de rosto que você tem que utilizar na sessão de pós-graduação, na sessão de graduação, no programa do curso. Veja aí na sua instituição como que é. Atrás da folha de rosto, será impressa na sua versão final a ficha catalográfica. Bom, a ficha catalográfica é impressa no verso da folha de rosto. No caso da Unesp, ela vai ser gerada automaticamente neste endereço que está aqui aparecendo. Caso você tenha dificuldade em depois inserir o PDF desta ficha no seu trabalho, você pode assistir no nosso canal. Tem dois vídeos mostrando isso com duas opções. Uma usando um site e outra utilizando num software que se chama PDF24Creator. A propósito, um parênteses, esse software é gratuito, o PDF24Creator, ele é muito útil para mexer com PDFs, dá para inserir página, tirar página, girar. De repente, até uma opção já para você começar a mexer aí. Bom, após a folha de rosto que tem a ficha catalográfica impressa atrás, vem a nossa folha de aprovação. A folha de aprovação também, novamente, verifica como que é, nem vou falar muito, verifica como que é aí na sua sessão, pois varia também. Bom, vamos lá. A dedicatória opcional, como a gente comentou lá no comecinho, não tem título, então aí fica a seu critério se você considera isso importante para o seu trabalho. A parte de agradecimentos pela norma BNT, ela também é opcional, porém eu devo adiantar, existe uma portaria da CAPES e também da FAPESP que é obrigatório você colocar, como está ali no último parágrafo, o exemplo, você tem que agradecer e colocar o número do convênio aí, caso você tenha recebido algum financiamento dessas agências. Então, assim, agradecimentos é, como o pessoal às vezes brinca, um optatório, porque apesar da norma considerar opcional, a gente tem que, se a gente receber o financiamento, tem que colocar e também, assim, sempre, os docentes, os colegas, sempre acham legal esses agradecimentos. é sempre legal você pôr agradecimentos às pessoas que te ajudaram no trabalho, os docentes, os colegas, mas também, assim, ter um bom senso, não, de repente, agradecer, talvez, até aquela sua tia que te deu um brinquedinho no Natal de 2002, Então, ter, assim, um equilíbrio nesses agradecimentos. E a epígrafe? A epígrafe é quando você coloca um pensamento, alguma citação que tenha a ver com o seu trabalho. A norma BNT também tem esse texto nela, que tem que, tem que haver com o seu trabalho, né? E ela deve ser citada de acordo com a 10.520 e também vai ter que ter a referência lá na sua lista de referências de acordo com a 6023, que já tem aí outros módulos no nosso minicurso e, para você que, de repente, está assistindo no YouTube, tem aí na nossa playlist falando sobre como fazer citação em referência. Então, aquela coisa, você tem que ver bem onde foi citado isso e até tomar cuidado, né? Porque, às vezes, a gente tem falsas atribuições e é por conta disso que surgiu isso, né? Então, é até bom verificar a veracidade do que você quer citar. Toma cuidado com isso, né? Porque é somente uma epígrafe que você vai deixar de ter aquele rigor que você teve em todo o seu texto, ok? Lembrando também, a epígrafe não tem título, né? Ela só fica esse alinhado na parte inferior direita. O resumo em português. O resumo tem a norma BNT 6028, que tipifica os resumos em crítico, indicativo e informativo. É uma norma curtinha, mas você vê um simples resumo, já tem uma norma, né? No caso de trabalhos acadêmicos, usa-se o resumo tipificado como informativo. Aí, a especificidade que ele tem, aqui a BNT 6028, é de 2003, né? Parágrafo único entre 150 e 500 palavras. Então, você tem que fazer um resumo neste tamanho aí. Então, veja, as palavras-chave também abaixo do resumo, elas são também, elas são separadas por ponto. Algumas pessoas separam aí por ponto e vírgula, mas, no caso, quando está se obedecendo essa BNT 6028, ela indica que se separe por ponto, ok? O resumo em língua estrangeira vai ser idêntico ao resumo em português, porém, traduzido para a língua estrangeira. Algumas unidades não exigem o resumo em língua estrangeira do pessoal de graduação. Novamente, verifique. no seu curso, na sessão de graduação, se isso é exigido ou não, ok? A lista de ilustrações, ela é um item opcional, porém, aquela coisa, se você tem muitas figuras, fica interessante você fazer uma lista de figuras. Quanto à terminologia, se é figura, se é ilustração, foto, mapa, isso vai ficar a seu critério. A BNT não define isso. O que ela recomenda é que se você tem vários tipos de figuras denominados, diferentemente, quadro, gráficos e figuras, ela recomenda que você faça uma lista para cada tipo. como neste exemplo aqui, a pessoa tinha muitas imagens e ela criou termos diferentes. Então, algumas ela chamou de figuras, outras chamou de quadros. Então, ela fez uma lista para cada. Porém, se você tiver poucas figuras, também, isso para a norma, tá, gente? Veja sempre com a sua orientação, isso. Às vezes, as pessoas chamam todas as ilustrações ou de ilustrações ou de figuras e fazem um índice só. Então, são algumas decisões que você vai ter que tomar aí no decorrer do seu trabalho. A lista de tabelas, já se você tem tabelas no seu trabalho que seguem a norma do IBGE, aí você tem que fazer a lista de tabelas chamando ela de tabelas mesmo. Já não tem já não tem essa flexibilidade que as outras figuras têm. Lista de abreviaturas, ok? É recomendado se você tiver muitas abreviaturas e siglas no seu trabalho, mas é um item opcional também. E, por último, o sumário. O sumário é o último elemento pré-textual e ele também tem uma norma só para ele, ok? Que é a 6027 de 2012. A primeira coisa importante que essa norma diz é que o sumário é a enumeração das dividições, seções ou outras partes de um documento. na mesma ordem e grafia em que a matéria nele sucede. Ou seja, falando um pouco mais informalmente, veja que aqui é tudo o que tem as divisões do meu texto. As seções do meu texto estão todas aqui no sumário. E veja também que o título das seções primárias estão aqui todas em letras maiúsculas e em negrito. isso significa que lá no meu texto todas as seções primárias estão formatadas assim também. A formatação do texto que está no sumário deve ser igual aos respectivos títulos das seções e subseções que estão lá no seu texto. Se o seu sumário passar de uma folha, o restante pode ser impresso no verso dessa folha, apesar da regra geral dos pré-textuais serem só impressos na frente. Então, há essa opção apenas para o sumário caso ele passe de uma folha. Isso está na norma. E se por acaso o seu trabalho tiver mais de um volume, o sumário de toda a obra deve estar incluído em todos os volumes, que é para se ter um conhecimento da obra completa. Isso é de acordo com a norma também. Veja que os elementos pré-textuais também não aparecem no sumário. Aqui é só da introdução em diante. Essa questão do alinhamento dos números e dos títulos aqui é uma recomendação da norma em que ele esteja alinhado assim, a partir da margem aqui do último número, do número mais extenso. Porém, é uma recomendação. Isso significa que se você achar que não é melhor assim, não precisa fazer com esse alinhamento. Não precisa ter esse espaço entre o número e a introdução. Algumas pessoas perguntam para mim como que faz, porque quando digita no Word nem sempre fica alinhadinho. bom, um dos truques é a gente faz uma tabela e depois deixar ela sem as bordas. Aí fica assim o texto todo alinhado. Eu sei que as pessoas também podem estar pensando, mas tem o sumário automático. Se você quiser utilizar o sumário automático, esteja à vontade também. Eu só recomendo que você faça isso com o tempo, porque o que eu tive aqui da experiência presencial é que às vezes esse sumário automático dá problema. Então, é até legal, se você tiver tempo, tenta ver como faz esse sumário automático, ver se funciona legal, aí você usa. Se ele usar, daí é legal que ele já vai atualizando as páginas para você, caso elas forem mudando com o tempo. Porém, infelizmente, no mundo real aqui eu vi várias pessoas tendo problema com esse sumário automático e no final, em cima da hora, tiveram que refazer o sumário. Então, se você tiver pouco tempo, de repente, fazer essa tabela aqui vai te ajudar. A única coisa é que se mudar os números de página, você vai ter que atualizar elas manualmente. Bom, gente, o vídeo sobre a parte pré-textual termina aqui. Agradeço a atenção e espero que esses vícios estejam te ajudando. tchau. Tchau. Tchau.